Queridos alunos, vamos lá, parte 7 do nosso curso de harmonização, princípios e técnicas. Agora eu vou falar sobre as variáveis que influenciam na harmonização. Um dos vídeos mais importantes do curso, tá certo? Primeiramente, lembrando, olha só, temos aqui o nosso canal, tá bom? Nosso canal no YouTube, o blog Endofilia. Procura aqui o curso completo, tá na playlist criada, tá? Harmonizações, princípios e técnicas. Ok? Só vim aqui, dá play, tá certo? Vamos lá. O que vamos estudar? Primeiro vídeo do curso, falei sobre a introdução, depois o conceito de harmonização, já falei sobre a regra de ouro da harmonização, que também é um dos vídeos mais importantes do curso. Passei pra vocês os princípios da harmonização, falei um pouquinho de harmonizações clássicas, harmonizações regionais, falei sobre a questão de qualidade versus complexidade, agora vamos entrar nas variáveis que influenciam aí na harmonização, certo? Quais são essas variáveis? Olha só, eu já vi alguns vídeos que serão os próximos aí na sequência dessa playlist, sobre a doçura, o salgado, a acidez e o tanino, tá? Esses que estão de azul, são os que eu vou falar agora pra vocês, tá? São umami, picante, álcool, amargo e intensidade, tá certo? Vou apenas fazer uma revisão aqui da doçura, tá? Lembra aí que eu vou falar no próximo vídeo, nessa questão da doçura. Olhou pro prato, o prato tem um elemento doce, é uma sobremesa, exemplo, um chocolate, o que você vai fazer? Buscar equilibrar o nível de açúcar do prato com o nível de açúcar do vinho. Aí eu coloquei aqui o vídeo, expliquei direitinho os detalhes e falei, olha só, você tem que tentar igualar, por isso eu coloquei um vinho do porto, ok? Um chocolate amargo, tá certo? O salgado, o salgado já ajuda na percepção aí de corpo, doçura do vinho, tá? Diminui a sensação da amarga, da acidez do vinho. Você pode perceber que a maioria dos pratos que são harmonizados são pratos salgados, tá certo? O que você tem que tomar cuidado aqui? Evitar pratos muito salgados, por causa disso aqui, ó, gosto de metal na boca, né? Entre aspas aqui, um gosto metalizado. Exemplo, um bacalhau muito salgado, você pega um vinho tinto com muito corpo, ok? Vamos lá, um exemplo aqui de prato salgado. Coloquei aqui um ragu de costela, tá? Com um purê, tá? E aí, servi aqui com amaroni. Vamos lá. A acidez, né? A acidez também é importante. Olhou pro prato, o prato possui um elemento com muita acidez. O que você vai fazer? Você vai buscar equilibrar essa acidez do prato com a acidez do vinho, né? Então, se for um ceviche, por exemplo, um prato que tem muita acidez, você vai buscar lá um salvinho blanco, por exemplo, que também tem muita acidez, tá certo? Sempre equilibrando. Por quê? Porque se você pegar um vinho com muita fruta e o prato for muito ácido, ele vai desequilibrar o seu vinho. O seu vinho não vai ficar agradado, tá? Tem um próximo vídeo aí também explicando sobre a acidez. Só tô revisando aqui, tá? Adiantando aqui também, outra coisa, olha só. O quinhante com a massa. A massa tem o molho de tomate. O molho de tomate tem a acidez. Então, puxei ali um quinhante, um vinho de tomate que também tem acidez, tá bom? Tanino, também já falei num dos vídeos aí que estão gravados, que tá nessa sequência dessa playlist. Tanino é o quê? É a sensação de secar a boca, né? E esse tanino, ele se liga muito bem à gordura e à proteína. Então, você pode perceber que a carne tem proteína e tem gordura, por isso que você utiliza um vinho tinto com carne vermelha, né? Então, também tá bem explicado aí em um dos vídeos, tá? Olha lá, o vinho tinto e a carne vermelha, tá bom? Bom, agora vamos começar assunto novo, né? O umami. O umami é um dos cinco elementos, né? Ele tá presente, esse sabor, tá presente no cogumelo, no glutamate monossódico, no queijo de pasta mole maduro, como o brie, por exemplo. Por exemplo, ovos, aspargos, então assim, tem vários alimentos que contém esse tal umami. E o que é importante você saber? É que quando você tem, olhou pro prato, por exemplo, um prato que vai ter cogumelo. Então, ele vai ter presente ali esse quinto elemento, umami. Se você utilizar um vinho com muito tanino, você vai desequilibrar o seu vinho, né? Porque o umami, ele vai fazer o quê? Vai aumentar a percepção do amargor, da acidez, do álcool no seu vinho. Então, ele desequilibra o seu vinho. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que fugir de pratos com um alto nível de umami. Se você não conseguir fugir, você vai olhar pro prato e falar assim, opa, prato tem muito umami, o que é que eu vou fazer? Vou buscar um vinho mais frutado do que com muito tanino. Então, vai ser um vinho com menos tanino, com mais fruta, um pouquinho mais de acidez, pra você tentar driblar essa variável aqui ao umami. Outro jeito também é você adicionar sal e acidez ao prato. Só cuidado pra não modificar essas características, tá? E importantíssimo avisar também que conforme a cocção, esse sabor aumenta. Quanto mais tempo você deixa ali o seu cogumelo refogando, né? Fritando ali no azeite, ele vai atingir um nível mais alto com esse sabor do umami. Então, você tem que tomar mais cuidado, tá certo? Exemplo aqui que eu trouxe, uma massa com cogumelo, né? O ideal seria um Pinot Noir. O problema é que eu não tava com Pinot Noir em casa. Então, fui no gosto da maioria, peguei aqui uma garrafa de Frecheney, ok? O que eu não poderia fazer? Pegar um Cabernet Sauvignon, pegar um Taná. Por quê? Porque tem umami e o umami vai desequilibrar um vinho tinto com muito tanino, tá? Então, tem que ser um vinho mais leve, menos encorpado, com mais fruto. Exemplo, o Pinot Noir aqui com o salmão e cogumelos, ok? O picante, a próxima variável, muito importante também. Se você olhar pro prato e verificar que o prato é um alimento com muito codimento, com muita pimenta, com essa sensação tátil, picante, o que é que é importante você fazer? Você evitar vinhos com muito teólico. Porque o vinho com muito teólico, ele vai potencializar o codimento e essa sensação tátil que é o picante. Então, tem que tentar fugir, tá? Se você vê que tem um prato muito picante, você pensa assim, nossa, se eu colocar um vinho com muito álcool, vai ficar mais forte ainda esse sabor de pimenta, tá? E tem muitas pessoas que não gostam muito desse sabor. Por isso, a ideia é você tentar evitar o vinho muito alcoólico e pegar vinhos mais frutados, mais leves também, tá certo? O álcool. O álcool é aquela sensação que quando você bebe o vinho, ele volta esquentando. É um calor de fundo de boca, né? Faça o teste aí, que eu já falei no vídeo de noções básicas. Cerveja, vinho e uísque. Você vai perceber que o uísque, ele esquenta muito mais, né? Porque ele tem mais álcool. E o álcool, ele vai potencializar ali o picante, né? Tem peso, o codimento. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado com isso. Exemplo que eu trouxe aqui, uma moqueca, né? Um alimento que tem picante, que tem muito codimento. Então, o que que se tenta fazer? Sai de vinho que tem muito danina e muito álcool. Você vai com um vinho ali, mais leve, mais frutado, com menos álcool. Exemplo aqui, um vinho branco, por exemplo, um chardonnay, um sauvignon blanc, né? Pode ser um chardonnay aqui, até que passou por barriga, dependendo, né? Pra acompanhar aqui sua moqueca, ou um vinho português. Então, você fica à vontade de escolher o seu perfil. O que eu tô falando? Cuidado com o vinho, tá? Se for muito alcoólico, ele vai potencializar o codimento aqui dessa moqueca. E aqui, se for um vinho tinto, o que que acontece? Aquela regra de ouro, a harmonização que eu falei, ele vai atropelar o peixe, né? Por quê? Porque o peixe é mais leve, né? Questão do amargo. É uma dica aqui, ó. Os níveis de amargo se somam, né? Você tem um amargo no prato, se você somar com o vinho, às vezes fica insuportável. Cada pessoa tem uma intensidade diferente desse nível de amargo. Eu sempre falo, tem gente que gosta de café com muito açúcar, tem gente que gosta com pouco açúcar, tem gente que gosta um pouquinho de adoçante, tem gente que já gosta sem nenhum açúcar e nenhum adoçante, né? Mas essa pessoa que tolera beber um café sem açúcar, às vezes ela não consegue mastigar lá o lúpulo, né? Que faz a cerveja, que ele é muito amargo. Por quê? Porque cada pessoa tem uma intensidade diferente de nível de amargo. Você tem que tomar cuidado e verificar se o conjunto da coisa, o prato e o vinho, essa harmonização, essa combinação não fica desagradável, tá certo? Então sempre aqui, ó, utilizar vinhos brancos ou tintes com baixo tanino, tá? Quando combinados com pratos mais amargos, ok? Então segue essa dica aí. A intensidade, a última variável aqui da gente, intensidade, ela pode ser um substituto ali porque a gente fala de peso, naquela questão da regra de ouro da gastronomia, da harmonização. O que que seria aquilo? Fala lá, você tem que combinar um prato leve, né? Com um vinho leve, um prato pesado com um vinho mais encorpado, né? Então aqui você pode substituir isso. Exemplo, você tem um joelho de porco ali defumado, ou um ganso assado, ou um pato. Ele apresenta um peso mais alto. Você pensa assim, nossa, o joelho de porco é pesado. Sim, mas se você utilizar, por exemplo, a Riesling, a Riesling tem alta intensidade aromática, né? E tem muito sabor, então ela é muito concentrada. Então você tem um vinho que tem uma intensidade muito grande. Então ela vai combinar muito bem ali com o seu joelho de porco. Tanto é que é uma das harmonizações regionais, na região da Alemanha, da Alsácia, é o Riesling com carne de porco, certo? Então ali você tem esse aqui, ó. Cuidado, né? Ela pode atuar como substituto em algumas ocasiões. Você tem que conhecer muito bem o Riesling, o vinho que você vai estar escolhendo aqui para fazer essa substituição aí. Tá certo? Aqui coloquei o exemplo, né? Um Riesling da Alsácia e um joelho de porco, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Assistam aí as outras variáveis, né? O doce, a asteise, o salgado, o tanino, que estão nos próximos vídeos da nossa playlist. Tá bom? Aperta curtir e nos ajude a divulgar o mundo do vinho. Muito obrigado aí.